Música Oi amiguinhos, tudo bem? Eu vou mostrar hoje um brinquedo que eu ganhei dos meus pais que é uma máquina de trocar, tá bom? E falando nisso, vocês viram o meu vídeo da sabreteria da Barbie? Não? Não? Não, não acredito. Gente, vocês tem que ver. Agora eu vou mostrar a máquina de trocar depois. Vocês estão vendo aqui uma boneca? Então, essa boneca tem um pauzinho aqui. Aí você põe aqui e mexe. E tem aqui um caminho. Aí você pode rechear. Aqui é o pau. Onde ele se apresenta. Aí aqui é onde ela se arruma. Tem o espelho. Tem as maquiagens. E aqui tem o cachorrinho dela. E aí, vamos arrumar. Então a gente vai escolher juntos uma roupa. E esse brinquedo vem com cinco roupinhas, três sapatos e um microfone e uma guitarra. E aí, vamos escolher juntos uma roupa. Vamos escolher uma roupa. Vamos escolher uma roupa. Eu... 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 Música 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 E amiguinhos, vocês gostaram? Eu adorei esse brinquedo Se vocês gostaram, dê um joinha e escreva nos comentários Música